Bruno é secretário-geral da International Union of Socialist Youth, e escreve, fala um pouco por todo o mundo sobre a geopolítica. O Bruno Gonçalves vive em Viena, neste momento está na Geórgia, e é para lá que vamos em direto através do Zoom, e aqui está, seja muito bem-vindo o Bruno Gonçalves, sei que já estava a acompanhar este evento desde o início. Começo por lhe agradecer a presença aqui no nosso painel de convidados. Vamos então perceber, Bruno, de que forma é que a geopolítica impacta a transformação digital nas empresas. Muito bem, antes de mais, muito bom dia, boa tarde deste lado. Agradecer o convite da Associação Nacional de Jovens Empreendedores. Agradecer também a presença da Câmara Municipal de Matosinhos, e é obviamente muito bom estar convosco, infelizmente não em Matosinhos, um pouco mais longe. Mas para falar deste tema, um tema que geralmente não costuma ser um tema da ordem mediática, e portanto é também um pouco um tema conjuntural, ou seja, perceber de que forma é que depois de um evento global, como foi a pandemia da Covid-19, as empresas são hoje afetadas por aquilo que se passa do ponto de vista geopolítico, ou seja, não é natural que aquilo que se passe em reuniões da NATO, aquilo que se passe em reuniões da Organização para a Cooperação de Xangai, aquilo que se passa nos comitês da Assembleia General das Nações Unidas sejam temas. infelizmente sempre que isso acontece é precisamente porque há a necessidade de falar deles pelas piores razões. E hoje nós temos muitos desafios geoeconómicos e geopolíticos. Primeiro perceber claramente que isso acontece a nível local, acontece a nível regional, acontece a nível nacional e obviamente que acontece a nível interregional e global. É que a geopolítica e a geoeconomia estão inteiramente relacionadas não só radicalmente da gênese dos próprios conceitos, mas também pelos impactos que têm. E nós hoje podemos analisar que há dois grandes fenómenos que impactam tanto uma empresa em Matosinhos como impactam uma empresa em Xangai, como impactam uma empresa em Kiev ou em Lagadougou. É que primeiro as tensões políticas que se vivem afetam diretamente aquilo que é a cadeia de abastecimento e depois a própria disrupção das cadeias de abastecimento que ainda não foram corrigidas no pós-pandemia. E nós falamos já do pós-pandemia tentando perceber aquilo que são as narrativas e os contextos dos países ou ocidentais ou os países desenvolvidos. Mas antes desta pandemia havia já muitas epidemias em diferentes partes do globo e a própria pandemia da Covid-19 ainda se sente em muitas partes do mundo. E eu queria aqui assinalar que durante o último ano nós falamos muito, sobretudo as empresas falaram muito daquilo que seria o boom do comércio digital. Se vocês acompanharem um pouco os indexes mundiais, o que nós podemos perceber até do ponto de vista daquilo que era a positividade dos próprios acionistas, a positividade dos próprios mercados, muitas das empresas relacionadas com o comércio digital, independentemente dos serviços que forneceram e que forneciam, havia um sentimento muito grande, um sentimento de grande positividade, um sentimento de grande otimismo, que foi aliás acompanhado por muitas reformas estruturais. E não foi só do ponto de vista da União Europeia, onde aliás o anúncio da maior cooperação financeira e económica já anunciada com o programa da Next Generation EU, que não só conseguiu abranger as pessoas, as sociedades do ponto de vista dos apoios sociais, mas também as empresas do ponto de vista de uma visão coletiva de União Europeia que não existia até então, ou que existia de uma forma muito mais desintegrada, agora falo-á de uma forma muito mais integrada, e esse otimismo veio contrastar muito com aquilo que se passa este ano e provavelmente com aquilo que se passará durante os próximos dois anos. Muitos de vocês já o terão feito, mas se analisarmos, por exemplo, as grandes cadeias de transporte, que é precisamente onde nós temos a maior disrupção, não tanto da procura e da oferta no sentido da produção dos materiais, mas sobretudo do ponto de vista de transporte, se acompanharmos aquilo que têm sido os relatórios deste ano das grandes empresas, nomeadamente da FedEx, o que nós percebemos é que muitos daqueles foram investimentos estruturais do último ano, com a contratação de mais pessoas, com investimento em melhor infraestrutura, com investimento em, por exemplo, do ponto de vista do comércio de carga, mais contentores disponíveis para aquilo que são as deslocações marítimas, tiveram impacto, claro, nas finanças das organizações, mas depois não tiveram, do outro lado, como contrapeso uma maior procura por parte dos consumidores, ou seja, foi uma procura que cresceu muito durante a pandemia, que cresceu muito durante os dois últimos anos e que tem crescido, mas infelizmente não vai acompanhar aquilo que foi a taxa de crescimento, isso é natural que aconteça ao longo dos próximos anos. Ora, isso gera desde logo alguns problemas, desde logo os primeiros são os desafios na cadeia de abastecimento, o aumento exponencial do comércio eletrónico, que é seguido de uma contração, faz precisamente, provoca precisamente uma desregulação nas próprias contas das empresas, o déficit de materiais que acontece neste momento, principalmente em algumas matérias-primas, acontece pela primeira vez ou por uma das primeiras vezes na história da humanidade, não pelo déficit de mão de obra na exploração, mas sobretudo pelo déficit de mão de obra no transporte e, portanto, cria problemas, um setor que deveria ser um setor intermédio cria problemas graves amontando pela falta de previsibilidade na produtividade e depois pela falta também de confiança e da fiabilidade do lado do consumidor, e isto gerou um contexto que, aliado às políticas económicas e financeiras que tiveram de ser seguidas para salvar as pessoas durante a pandemia, há um contexto económico muito perigoso que levou também a um desajuste da inflação. Ora, nós sabemos que a inflação, quando moderada, é uma inflação boa, ou seja, ela previne sobretudo que ocorra um fenómeno que é o limite inferior zero, que geralmente é entendido como um fenómeno que causa problemas de liquidez e que, aliás, foi o caso que sucedeu no Japão na década de 90. Ora, nós neste momento o que vemos é uma articulação muito forte dos bancos centrais a nível mundial, desde logo com a Reserva Federal Americana, mas também com o Banco Central Europeu, do aumento das taxas de juros a nível global, taxas de juros que noutros países já eram obviamente mais fortes, o caso da América Latina onde a inflação já não é conjuntural, é estrutural em muitos países, o caso da Argentina ou da Venezuela, mas nos países desenvolvidos onde esta inflação sempre se situou nos últimos anos abaixo de 2%, o que de certa forma promovia também uma maior estabilidade do ponto de vista económico. Ora, há aqui um problema também para muitos economistas e do ponto de vista do entendimento daquilo que se poderá passar ao longo do próximo ano e provavelmente dos próximos anos, e há aqui algum desajuste de opinião, que aliás tem sido consolidada sobretudo no Banco Mundial e no FMI, que é entender se esta é uma inflação temporária e, portanto, se é uma inflação que pode ser controlada desde logo com o aumento das taxas de juros ou se é uma inflação estrutural, ou, portanto, se é uma inflação que tem as razões que advém já da pandemia ou que a pandemia deixou a descoberta, portanto, que já estavam na economia mundial, ou se são conjunturais. O caso da guerra da Ucrânia é obviamente conjuntural independentemente do que possa acontecer do ponto de vista temporal, ou seja, pode ser conjuntural durante um ano, pode ser conjuntural durante 10, mas nós sabemos qual é o problema e sabemos identificá-lo. Ora, há outros problemas que nós não sabemos muito bem identificar porque há falta de informação, há falta de sinergia entre os Estados e muitas vezes há também uma falta de cooperação e, desde logo, aí a política tem, do ponto de vista da decisão, um papel muito importante. Ora, se nós vimos os dados precisamente do FMI para aquilo que alerta para ser uma grande recessão que virá durante os próximos anos, nós percebemos que a economia global neste momento não está a contrair, ou seja, a economia global continua a crescer. Há uma desaceleração que é muito, muito importante e que é muito volátil também, porque os dados têm-se alterado a cada seis meses. Aliás, a cada três meses, nós há três meses prevíamos uma desaceleração da economia mundial muito menor daquilo que agora se prevê para o próximo ano. E se compararmos, percebemos também que há um desfazamento entre as economias, ou seja, as economias ocidentais desaceleram muito mais neste ano contra uma previsão de menor desaceleração no próximo ano e muitas delas entrando mesmo numa espiral recessiva, ou seja, de contração dos produtos internos brutos, enquanto as economias do restante, do resto do mundo, como são assim identificadas pelo Banco Mundial, provavelmente entrarão numa espiral de desaceleração muito maior a partir do próximo ano. Ou seja, também temos que ter em atenção que no futuro o ciclo de recuperação, a curva de recuperação será desfazada entre estes países, o que provocará uma vez mais uma grande diferença entre o aumento e a procura dos países já desenvolvidos e dos países não desenvolvidos ou das economias emergentes. O que levará muito provavelmente a mais um agravamento, como nós já temos visto, das diferenças sociais, das desigualdades sociais, com todos os impactos que isso pode ter e portanto é muito importante nós termos isto em alerta, porque apenas dessa forma nós podemos prevenir uma maior desintegração e quando falamos de uma desintegração, hoje é muito fácil falarmos do ponto de vista europeu, porque temos uma guerra à porta da Europa e percebemos os impactos óbvios, desde logo com a inflação e com o custo do dinheiro, ou seja, o custo que é imposto sobretudo pelas taxas de juros utilizadas pelo Banco Central Europeu, mas isto é algo que vem acontecendo sobretudo no continente africano e no sudoeste asiático, obviamente na América Latina também, sobretudo pela inflação, mas que poderá provocar grandes tensões mundiais e eu alertava sobretudo para os discursos dos líderes, dos recentemente eleitos líderes da América Latina e sobretudo para o discurso do Gabriel Borges do Chile e para o discurso do recentemente eleito presidente da Colômbia, para aquilo que são novas cooperações também da América Latina contra o Ocidente. Isto é bastante perigoso porque entronca precisamente naquele que tem sido um discurso utilizado por Vladimir Putin e por Xi Jinping relativamente ao conflito na Ucrânia. Ora, sobre o conflito da Ucrânia eu gostava de tocar muito rapidamente no ponto focaral para todos nós, que tem que ver com o papel futuro da União Europeia. Ora, nós já percebemos que este será um inverno muito difícil, sobretudo para os países da Europa Central. Em Viena, onde resido, eu posso dizer-vos que as faturas, a oscilação dos preços, ou seja, o crescimento dos preços das faturas energéticas, está em média neste momento à volta dos 180%, e portanto isto é incomportável para muitas pessoas, é incomportável para a maior parte das pessoas, e pese embora a Áustria não seja um país de baixo rendimento, isto contrasta muito com aquilo que tem sido a estagnação dos rendimentos das pessoas, portanto dos salários. E aqui a Europa tem entendido fazer uma coisa, que é construir alternativas. Primeira alternativa, de visão clara, afirmada pela Presidente da Comissão Europeia, tem a ver com o estabelecimento da produção energética dentro da Europa, sobretudo através do recurso a fontes de energia renováveis. Isso é uma notícia muito positiva se o investimento o acompanhar, mas gera outro problema no imediato, que é, neste momento não há capacidade instalada para a produção, sobretudo nas horas de pico, e isso revela que haverá no imediato uma necessidade muito forte de comprar energia e, portanto, a Europa abastecer-se em mercados alternativos. Ora, a Comissão Europeia o que tem feito, neste momento, é sobretudo aqui muito perto da Geórgia, falar com um interlocutor, que é o Azerbaijão. E o Azerbaijão tem alguma capacidade para comatar aquilo que tem sido o déficit energético, que era proveniente da Rússia, mas tem também um senão. E esse senão é que provocará também na região um balanço, um desequilíbrio maior, porque o Azerbaijão, pese embora seja um aliado danado do ponto de vista das alianças que tem com a Turquia na região do Médio Oriente, revela também em si muitos tiques autocráticos, que são precisamente aqueles que nós também criticamos a Vladimir Putin. E, portanto, a União Europeia vai encontrar-se… Por favor, 30 segundos para concluir. Infelizmente temos o tempo todo organizado. Peço-lhe então que conclua, por favor, o seu raciocínio. Ora, isto colocará, e para sintetizar, colocará a União Europeia num grande desafio, que tem a ver com o desafio que quer enfrentar do ponto de vista económico, do ponto de vista dos valores. Ou seja, a União Europeia terá de encontrar aqui um balanço entre aquilo que é a promoção dos valores, entre ser um campeão dos direitos humanos e da democracia a nível global, com aquilo que são os seus déficits e as suas necessidades emergentes neste momento. Portanto, no caso do Azerbaijão, revelando obviamente uma narrativa diferente, mas no futuro, sobretudo, quando se colocará e colocar-se-á principalmente a partir de novembro, o desafio da China, o desafio de Taiwan e as novas posições que o Congresso dos Estados Unidos assumirá, a Europa terá de tomar uma decisão muito equilibrada, muito definida e muito ajustada, porque isso terá um impacto certíssimo e devastador se se colocar no lado errado da balança e não como um mediador. E isto é particularmente importante porque também do ponto de vista da inovação, a Europa está a ficar para trás, tanto comparativamente aos Estados Unidos como comparativamente à China, e isso terá um impacto óbvio na vida de todos nós, não só do ponto de vista daquilo que são os impactos deste momento relativamente à guerra na Ucrânia, mas também do ponto de vista daquilo que serão os impactos futuros e sustentados ao longo de muitas décadas, pelo atraso que tem sido provocado neste momento. E uma vez mais, muito obrigado pelo vosso convite.